Eu preciso conseguir, eu preciso conseguir, tem que ser eu, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Está pronto? Sim, desculpa, estou pronto. Esse termo me deixa gordo. Não, não, o seu rosto deixa. Muito bem, vamos revisar. Certo. Não é uma belezinha? Tem certeza? Muito bem, agora é hora de vender. Lembre-se, não aceitamos, não. Nenhuma desculpa de ninguém. Não. Não faremos nenhum refém. Não aceitamos, não, como resposta. Ah, sim, não aceitamos, não, como resposta. Não aceitamos, não, como resposta. Não, então está bem. Não. Nos pegou, obrigado. Fantástico, obrigado pelo seu tempo. Vamos dizer, talvez. Bem, eu, eu só gostaria de acrescentar que o espectrômetro composto de liga de níquel indica um aumento na segurança geral, diminuindo os incidentes de uso no prato de pressão. Oh, meu amiguinho, você não está falando a minha língua. O que o meu sócio está tentando dizer é que os nossos freios são mesmo um barato. O senhor não vai acreditar como... Vamos dizer que o senhor está dirigindo com a sua família pela estrada. Aí, de repente, pinta um pneu de caminhão. O senhor dá uma pequena freada e... Uau, essa foi por pouco. Agora, vamos ver o que acontece quando o senhor está dirigindo com os freios dos outros caras. O senhor está dirigindo e está dirigindo e tal. E, de repente, as crianças no banco de trás dizem... Papai, o querido amiguinho. Agora, não. O pneu. Eu não consigo parar. Aí, aparece o penhasco. Aí, de repente, o carro pega fogo. Oh, meu Deus, estamos sendo queimados vivos. Eu não sinto as minhas pernas. Aí, aparece a ambulância. E os médicos saem dela e dizem... Oh, meu Deus! E um novato vomita até as tripas. Tudo isso porque o senhor quis economizar alguns centavinhos. Agora, para mim, eu acho que o senhor deveria... Caiu fora. Agora. Sim, sim. Dá para carimbar o ticket? Agora. Certo, obrigado.